Você já encontrou uma pessoa difícil? Alguém que sempre acha que tem razão, que se considera mais inteligente ou superior a todo mundo, e quando essa pessoa está no nosso convívio ou faz parte da nossa família? Algumas vezes não podemos simplesmente nos afastar ou abandonar a situação, e para viver bem, temos que aprender a gerenciar essas relações, sem se deixar contaminar e sem se importar, ou seja, trazer para dentro de nós a visão depreciativa que essas pessoas podem ter de nós e dos outros, para manter esse padrão de ter sempre razão. A resposta pode ser encontrada na filosofia estoica, que oferece ferramentas para nos preparar para a vida. Muitas vezes o conhecimento que aprendemos na escola não nos prepara para as situações da vida. Os primeiros estoicos diziam que a única função dessa filosofia era facilitar e melhorar a vida de todos que a praticavam. Independente da nossa idade, classe social, condição física ou financeira, podemos progredir em nossas vidas e avançar. Basta que tenhamos vontade e ferramentas que nos ensine a melhorar. Antes de seguirmos, se de alguma forma você achar que esse conteúdo te ajudou, faça com que ele chegue a mais pessoas. Curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo que precisa. 1. Entenda o que vai encontrar. Epiteto usava o exemplo dos banheiros públicos em suas palestras para ensinar uma lição importante sobre preparação mental. Na Roma Antiga, esses locais eram frequentados por pessoas de todas as classes sociais, onde ocorriam não apenas necessidades físicas, mas também interações sociais e debates. E as pessoas se comportam de várias formas, algumas respeitavam o espaço, enquanto outros jogavam água, deixavam seus pertences espalhados pelo chão, e ainda alguns frequentavam apenas para cometer pequenos furtos e delitos. Epiteto destacava que, ao saber o que esperar e se preparar mentalmente para isso, podemos manter a calma e o controle emocional, mesmo em situações potencialmente estressantes ou desagradáveis. Mesmo os banheiros públicos não existindo mais, o conselho é válido e aplicável em muitas situações das nossas vidas. Pessoas que sempre acham que têm razão, são inseguras, e geralmente precisam de afirmação constante sobre o que dizem e pensam para sustentar sua autoimagem. Ter a razão é a fundação que precisam para se sentir seguras sobre si mesmas. Para essas pessoas, estar certo vem em primeiro lugar e se torna mais importante do que a verdade, do que um caminho mais fácil para fazer algo ou o bem comum, porque esse sentimento de ter sempre razão reforça sua sensação de segurança. Por isso, quando você as contraria, apresenta algo novo ou de alguma forma discorda com o que a pessoa diz ou pensa, mesmo que seja em assuntos simples, isso já causa tanta discussão e atrito. A necessidade de se sentir bem e seguro deve vir de olharmos para nós mesmos e não dos outros. Epicteto nos diz que ser feliz de verdade vem de não se preocupar com coisas que não podemos controlar, como a opinião dos outros. Não controlamos as opiniões de outras pessoas, mas controlamos a nossa. Temos essa capacidade de controlar o que pensamos e como reagimos. Quando lidamos com pessoas que sempre querem estar certas, é útil entender que elas precisam muito dessa aprovação. Isso nos ajuda a não levar para o lado pessoal e manter nossa calma. Para essas pessoas, ter razão é mais importante do que a verdade em si. É mais importante estar certo do que aprender uma maneira nova de fazer algo ou conhecer um novo ponto de vista. Mesmo que você use um argumento ou apresente uma forma mais fácil de ter resultados, ela não te dará ouvidos. Entender isso nos deixa preparados para que quando encontrarmos pessoas assim, saibamos lidar com a situação, respondendo de maneira equilibrada e sem deixar que isso nos perturbe emocionalmente. Uma pessoa que acha que sempre tem razão precisa que outras pessoas concordem com sua opinião, a segurança delas depende dessa validação, e isso faz com que não aceitam nenhum tipo de opinião contrária à sua. É importante ressaltar que o estoicismo nos ensina o oposto disso, a praticarmos a flexibilidade emocional e sermos constantemente humildes para aprender, avançar e melhorar a nós mesmos. Como nos confirma as palavras de Marco Aurélio, se alguém puder provar que estou errado e me mostrar meu erro em qualquer pensamento ou ação, mudarei com prazer. Busco a verdade, o que nunca prejudicou ninguém. O mal é persistir no próprio auto-engano e na ignorância. 2. Saiba seu valor. Algumas pessoas que sempre precisam estar certas costumam se achar superior às outras, e podem nos fazer duvidar de nós mesmos. Elas insistem tanto em suas próprias ideias, que estão certos, que podemos começar a sentir que nossas opiniões estão erradas, que somos menos inteligentes ou até que temos dificuldades de aprendizado. Eles invertem totalmente a situação. Quando você não sabe seu valor, se torna fácil cair nesse tipo de armadilha, especialmente devido ao poder de convencimento dessas pessoas. Isso pode ser muito prejudicial, pois afeta nossa autoconfiança e nossa capacidade de confiar em nossos próprios julgamentos e habilidades. Existem maneiras de lidar com pessoas que sempre precisam estar certas, e uma delas é lembrar que, apesar de nossas diferenças externas, como um ser magro, outro gordo, alto, baixo, rico, pobre, todos compartilhamos a mesma natureza humana. Todos temos medos, inseguranças e desejos, o que nos coloca em igualdade fundamental. Quando encontrar alguém assim, guarde na sua mente esses dois pontos. Primeiro que a outra pessoa é importante, mas você também é. Todos nós, como seres humanos, somos importantes. Algumas vezes colocamos as pessoas no pedestal, e ao fazer isso, nos diminuímos. Reconhecemos que tal pessoa é extraordinária, mas esquecemos que temos capacidades similares dentro de nós. O desenvolvimento moral e cognitivo está ao alcance de todos que se dedicam a isso, não é exclusivo de algumas pessoas, não pertencem apenas a alguns, mas está acessível a todos os que o procuram e cultivam. Entender isso faz com que você desperte para olhar para si mesmo e descobrir seu próprio valor. Não apenas admirar esse valor nos outros, mas aprender a construir e a desenvolver seu potencial. Então, ao conversar e interagir com alguém que insiste em estar sempre certo, pense. Somos duas pessoas importantes, discutindo algo que beneficia ambos. Isso ajuda a manter uma perspectiva equilibrada e a respeitar tanto a sua opinião quanto a dos outros. 3. Deixe o diálogo leve. Pessoas que sempre querem ter razão podem nos fazer perder a calma e nos desestabilizar, mas isso só acontece se deixarmos. Precisamos lembrar que as pessoas só podem nos afetar na medida em que permitimos. Como Marco Aurélio escreveu a si mesmo em Meditações, não se sinta prejudicado e não será prejudicado. Uma estratégia útil que Epicteto sugere é usar o humor. Quando alguém tenta dominar a conversa insistindo que está sempre certo, responder com leveza pode ajudar a diminuir a tensão. Neste momento, preste atenção em sua postura corporal. Se estiver de braços cruzados ou muito tenso, tente relaxar um pouco. Adote uma postura mais aberta e responda de forma tranquila e leve. Isso pode ajudar a evitar que a conversa se transforme em uma discussão infinita. Manter uma postura acolhedora e falar calmamente são maneiras eficazes de controlar a situação. É fácil se estressar durante uma discussão, especialmente quando as emoções começam a dominar. Nesses momentos, as conversas podem rapidamente se transformar em trocas de insultos. O estresse não ajuda quando estamos tentando conversar com alguém que se acha superior. Essas pessoas muitas vezes ultrapassam os limites, tentando impor suas opiniões. Para realmente alcançar um resultado produtivo em uma discussão, é crucial manter a calma. Isso nos permite focar no que realmente importa e não nos deixar levar por provocações. No estoicismo, usar o humor é visto como um sinal de inteligência e uma forma de manter a calma diante dos problemas. Os estoicos pensavam que dar risada e fazer piadas ajudava a aceitar as coisas que não podemos mudar e a nos afastar emocionalmente dos problemas que acontecem ao nosso redor. Com humor, eles enfrentavam os desafios de forma mais calma e descontraída, sem se deixarem abalar excessivamente pelos problemas. Escolher uma resposta mais serena e refletida, em vez de confrontar diretamente, ajuda a controlar a situação sem transformá-la em uma disputa de egos. 4. Evite disputas inúteis Antes de começar um debate, se pergunte, qual é o propósito dessa discussão? Vale a pena investir meu tempo e energia nisso? Marco Aurélio, em suas meditações, aconselha que todas as ações devem ter um propósito claro. Se perguntar se vale a pena iniciar uma discussão, é entender se você está fazendo algo produtivo ou apenas perdendo tempo. Pessoas que acreditam estar sempre certas, geralmente são obstinadas, convencidas de que possuem todo o conhecimento ou, pior, que sua verdade é a única que importa. Na maioria das vezes, essas pessoas adotam uma postura arrogante. Elas falam como se fossem superiores e tratam os outros como se fossem menos inteligentes ou como se precisassem delas para aprender algo. Essas atitudes mostram o quão são arrogantes. Epicteto nos lembra de uma verdade fundamental. É impossível aprender algo novo se você acredita que já sabe tudo. Uma pessoa que se vê como certa sempre, raramente aprende ou se permite sair dessa posição de falsa superioridade que ela mesmo criou e acredita ter. Medir forças com alguém assim acaba sendo desgastante e totalmente inútil. E é importante entendermos que o fato de alguém se achar melhor que outros não torna isso verdade, é apenas a opinião dela. E provavelmente sem fundamento. Isso me lembra uma história verídica da Marinha Americana, que aconteceu em outubro de 1995, entre um navio da Marinha dos Estados Unidos e autoridades costeiras do Canadá, perto da costa de Newfoundland. A conversa começou com os americanos pedindo de forma tranquila. Por favor, altere seu curso 15 graus para o norte para evitar uma colisão com nossa embarcação. Os canadenses responderam imediatamente. Sugiro que mude seu curso 15 graus para o sul. O americano ficou irritado e respondeu. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso. Mas o canadense manteve sua posição. Não. Mude seu curso atual. A situação começou a escalar. O capitão americano gritou no microfone. Este é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de três destroyers, três fragatas e vários navios de apoio. Exijo que vocês mudem seu curso 15 graus para o norte. Ou então tomaremos medidas para garantir a segurança do nosso navio. E o canadense respondeu. Aqui é um farol ao câmbio. O capitão americano não teve escolha se não mudar sua rota, pois um farol não pode se mover. Às vezes nossa arrogância nos faz cegos. Quantas vezes criticamos as ações dos outros ou exigimos que as pessoas ao nosso redor mudem seu comportamento quando, na verdade, somos nós que deveríamos mudar nosso próprio caminho. Uma pessoa que sempre acredita que está certa adota a postura do capitão, sua insegurança e arrogância, não permite que ela veja as coisas como são, mas sim, através da falsa ideia de grandeza que ela construiu de si mesmo. Aprenda a identificar quando uma discussão se torna inútil e saiba quando é hora de se retirar. Evitar disputas desnecessárias ajuda a manter sua paz interior e a focar sua energia onde realmente importa. Cada minuto que perdemos inutilmente é um minuto que poderíamos dedicar ao nosso desenvolvimento pessoal. 5. Seja compreensivo Tentar entender o ponto de vista de outra pessoa é uma forma valiosa de mostrar empatia. Você pode perguntar, por que você pensa assim? Ou, como você chegou a essa conclusão? Essas perguntas ajudam a entender como ela formou suas opiniões e crenças. Outro ponto de ser compreensivo é praticar a escuta ativa, ouvindo com atenção, mostrando respeito pelas ideias e pontos de vista do outro. O que mais sabe fazer uma pessoa que se vê como sabe tudo é não respeitar as opiniões ou conhecimento dos outros. Ao ouvir atentamente, você mostra respeito e disposição para conversar. E como Marco Aurélio nos lembra, o melhor que podemos ser é não nos tornarmos iguais aos nossos inimigos. Isso significa manter nossos princípios, mesmo quando não concordamos com o que os outros fazem. Comece encorajando um diálogo construtivo e procure valorizar as contribuições que cada um pode trazer, independente de sua origem. Isso é parte do estoicismo, uma filosofia que diz que todos nós temos algo a ensinar. É preciso ter em conta que muitas vezes a teimosia de alguém vem de se sentir inseguro. Essas pessoas usam o que sabem como proteção contra suas próprias fraquezas. Se são contrariadas, essas inseguranças podem ser atingidas, levando a reações exageradas que vão desde falar mais alto até, em situações extremas, agressões físicas. Obstinação também é comum entre pessoas que acreditam saber tudo. Esse comportamento muitas vezes aparece com uma atitude arrogante, agindo como se todos ao redor soubessem menos ou dependessem delas para obter conhecimento. Algumas pessoas também podem sentir a necessidade de controlar tudo ao seu redor, o que muitas vezes é uma manifestação de insegurança. Tentando controlar o que os outros pensam, querem evitar que alguma opinião as machuque ou desafiem seu sistema de crenças que tanto lutaram para construir. E como bem sabemos através do estoicismo, é impossível controlar a opinião dos outros, por isso dialogar com pessoas que acreditam saber tudo, aprender melhor que todos, ou perceber o mundo melhor é tão difícil. Seja em uma reunião de trabalho, em uma aula de faculdade ou em casa, o convívio com essas pessoas exige muita paciência e compreensão. Elas buscam segurança na aprovação externa e tentam controlar o que as pessoas pensam e acreditam para se sentirem bem consigo mesmas, protegendo suas fraquezas e medos, em vez de confrontá-los. Por fim, é importante pensar se vale a pena discutir com pessoas assim. Muitas vezes, é melhor reconhecer quando a conversa não vai levar a nada e se afastar, mantendo a paz de espírito e usando sua energia de forma mais útil. 6. Reflita sobre suas próprias crenças Algumas vezes aprendemos errado e seguimos fazendo algo errado por toda a vida. Como Epicteto nos disse, existem duas formas de ver a mesma situação. Podemos também usar o desafio de uma conversa com alguém que sempre se acha certo para examinar e fortalecer nossas próprias crenças. Refletir sobre o que acreditamos é muito importante para crescermos como pessoas. Muitas vezes, sem perceber, seguimos ideias ou comportamentos sem questionar se são realmente bons ou certos, simplesmente porque foram assim que aprendemos desde pequenos. Somos moldados pelo nosso ambiente e influenciados pelo caráter daqueles que estão ao nosso redor. Quando conversamos com alguém que sempre acha que está certo, podemos usar essa situação como uma chance para pensar melhor sobre nossas próprias ideias. O filósofo Epicteto nos ensinou que podemos ver uma mesma situação de diferentes maneiras. Isso quer dizer que, mesmo que alguém pareça não mudar de opinião, podemos aproveitar para rever e fortalecer o que nós mesmos acreditamos. Ouvir o que o outro tem a dizer e pensar sobre isso pode nos ajudar a ver se estamos errados em algum ponto ou se há algo que podemos melhorar. É bom manter a mente aberta e sempre estar disposto a aprender com os outros. Quando você estiver conversando com alguém que parece saber tudo, tente não julgar rapidamente ou pensar. Essa pessoa se acha melhor que todo mundo. Já sabendo que essa é a maneira dela, prepare-se para o que vem pela frente e encare a conversa de uma forma diferente. Ouça com atenção e veja se há algo útil que você possa aprender ou entender melhor durante a discussão. Mesmo que pareça difícil, essa abordagem pode trazer insights valiosos e ajudá-lo a crescer. Também é essencial saber quando nossas crenças estão certas e precisam ser defendidas. Conversar com alguém que acredita que sempre tem razão não serve apenas para duvidarmos das nossas ideias ou colocarmos nosso julgamento à prova, mas também pode ser uma confirmação dos nossos valores e princípios. Se após pensar e debater com um sabe-tudo, você ver que suas ideias continuam fazendo sentido, isso reforça nossa confiança nelas. No fim, estar aberto para mudar de opinião quando necessário mostra que somos maduros e que temos inteligência emocional. Encarar desafios como oportunidades para aprender e não como ameaças transforma significativamente nossa maneira de pensar e também nos torna mais equilibrados e conscientes em nossa vida. 7. Use a razão Segundo Sêneca, usar a razão é essencial para alcançar clareza de pensamento. Isso ajuda a manter a estabilidade emocional, por mais difícil que seja uma conversa ou convívio com quem sempre quer estar certo. Há um princípio estoico importante que diz Ninguém pode nos perturbar ou desestabilizar se não permitimos. Apesar da filosofia estoica ser muito antiga, sua sabedoria é surpreendentemente moderna e atual. Ela nos ajuda a construir resistência e força para enfrentar os desafios do dia a dia. E pode ajudar você a se tornar emocionalmente resiliente para que não se deixe perturbar por acontecimentos externos e nem permitir ser irritado por ninguém. A filosofia estoica pode te ensinar a se controlar e manter a tranquilidade no meio de uma conversa difícil ou discussão. Pode te ajudar na tomada de decisões e, portanto, simplificar drasticamente a sua vida cotidiana. O ponto-chave aqui é usar argumentos lógicos e racionais em vez de emocionais para discutir diferentes pontos de vista, se esforçando para manter a serenidade, não importa o que aconteça ao seu redor. Mas lembre-se que, enquanto para nós isso pode ser um aprendizado, para outros pode parecer um ataque à sua autoestima. 8. O poder do silêncio Muitas vezes, quando tentamos explicar nosso ponto de vista a pessoas que se acham donas da razão, parece que realmente elas não nos escutam nunca. Isso pode acontecer porque é difícil para essas pessoas aceitar as ideias de outras pessoas. Mesmo que nos ouçam, elas não vão responder ou engajar na conversa. O que para nós é aprendizado, para elas é um ataque à sua autoestima. Por exemplo, se alguém nos critica por algo que fazemos, como comer carne ou apoiar um certo movimento político, isso nos faz refletir. Nós consideramos a crítica, pensamos sobre os motivos por trás dela e decidimos se devemos ou não incorporar essa nova perspectiva em nossas crenças. Isso faz parte de um processo saudável de aprendizado e adaptação. Já no caso de uma pessoa insegura, se damos a ela esta mesma informação, ela não vai escutar e irá sempre impor seus argumentos de forma que nada desfaça a forma de pensar dela. Esse comportamento cria barreiras na comunicação e muitas vezes dificulta uma simples conversa. Sabendo disso, podemos escolher a melhor estratégia como resposta. O silêncio. O silêncio pode ser muito útil, especialmente quando estamos lidando com alguém que acha que sempre está certo. Muitas vezes, escolher não entrar em uma discussão pode nos ajudar a evitar brigas e a manter a calma. A filosofia estoica nos ensina que valorizar o silêncio ajuda a manter nossa paz interior. Os estoicos acreditavam que devemos controlar nossas reações às situações ao nosso redor para permanecermos tranquilos. Quando decidimos ficar quietos em momentos de tensão, estamos praticando o controle sobre nós mesmos. Optar por não falar não significa que somos passivos, covardes ou que concordamos com tudo. Mostra que somos fortes e conscientes. Saber a hora de falar e a hora de ficar quieto é uma capacidade importante, que nos ajuda a lidar com situações difíceis. Nem sempre vale o preço de abrirmos a boca e retrucarmos com a pessoa que sabe tudo. O silêncio também nos permite observar mais e pensar com mais clareza sobre o que está acontecendo. Em vez de gastar energia em discussões infinitas, podemos usar esse tempo para refletir e tentar entender melhor os outros. Isso pode abrir nossa mente para novas ideias e perspectivas que não veríamos se estivéssemos brigando. Portanto, usar o silêncio não é apenas uma forma de evitar conflitos. É uma maneira de crescer pessoalmente. Aprendemos sobre paciência, sobre como estabelecer limites e escolher nossas batalhas. Em um mundo cheio de opiniões, saber quando ficar quieto pode ser uma maneira poderosa de afirmar nossa posição e manter nossa paz de espírito. Lidar com pessoas que acham que estão sempre certas pode ser muito difícil e cansativo. É importante aprender a lidar com isso de maneira inteligente. Em todas as estratégias que você viu no vídeo, é importante entender seu valor, dominar sua capacidade de reagir através da razão e ter inteligência emocional para lidar com o estresse que essas pessoas tentam causar em nós. Essa maneira equilibrada de agir ajuda você a se manter firme e respeitoso, enquanto evita discussões desnecessárias. Assim, você fortalece sua confiança e aprende a lidar melhor com situações complicadas. O mais importante é você não se anular, perder sua identidade, nem se diminuir o tempo todo só para evitar brigas. Quando você decide ceder, faça isso de forma estratégica, para que o preço da sua paz não seja sua autoestima ou você dando seu poder aos outros. E se você chegou até aqui, comente, gratidão. Aproveite também para compartilhar esse conhecimento com um amigo que precisa. Agora, para aprender como lidar com o arrependimento, assista o vídeo que está aparecendo à sua esquerda. Obrigado por sempre estar aqui com a gente.